Oi, eu vou ser louco, é isso que eu desejo uma música aqui de paraqueles que estão escrevendo para a loucura do tempero da sua vida. Seja muito bem-vindo, meu povo, para mais um vídeo. E antes da gente iniciar o vídeo, quem já me acompanha aqui de tempo já sabe decorar o que eu vou falar. Mas quem não acompanha é uma oportunidade e tanto que eu vou trazer para vocês. Gente, eu tenho apenas 17 anos e eu trabalho sem sair da minha casa. Faço mais de um salário mínimo todo mês, trabalhando apenas 3 horas por dia. Eu sou empreendedora digital, eu trabalho com a plataforma da Eduz, utilizando apenas o meu celular. E o melhor de tudo é que essa oportunidade chegou até você. E sim, você também pode trabalhar sem sair da sua casa e utilizar apenas o seu celular. Com todo esse fuar de pandemia, de quarentena, está uma loucura. E graças a Deus o meu trabalho não está sendo afetado. Então se eu fosse você, não perdia tempo e já corria para entender como que funciona. Eu vou pôr aqui um print do meu saldo atual. Está no nome de Ivânia, porque ela é a minha mãe, certo? Eu sou menor de idade. E, gente, o primeiro link da descrição você vai clicar se você realmente estiver interessado, se você não for menor de 16 anos, tá certo? Então clica, clica, que vocês vão entender tudo e tudo que eu fiz para estar conseguindo encapalhar sim. E é isso, meninas. Vamos enrolar, mas não, bora lá para o vídeo. Como vocês viram no título, o vídeo de hoje é mais uma personalização no estilo do iPhone. E agora, gente, o iOS 14. Eu espero o tanto que vocês gostem, gente. Esse método que eu trouxe para vocês falam que ele é 100% idêntico ao iOS 14. Então eu vou deixar aí os comentários para vocês me contarem se realmente fica idêntico ou se não, né? Mas é isso. Se você caiu aqui literalmente de paraquedas, aproveita para se inscrever no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades e deixa muito like nesse vídeo, porque esse like me ajuda, me incentiva, é de graça e não cai o dedo. Só para ser de graça já vale todo o babado, tá entendendo? Então é isso, minha gente. Lembra de me seguir também no meu Instagram, que é esse aqui que está na tela. Gente, o que foi isso? Gente, o negocinho que põe o celular expulsou o celular. Tipo, ele fica assim esticado, né? E ele fechou e o celular voou. Meu Deus do céu. Estava me recuperando, mas não quebrou nada. Graças a Deus. Porque a minha capinha, aquela aqui, tem um anti-impacto e aí protege muito. Aproveita e me segue lá no meu Instagram, que é esse aqui que está na tela. Lá eu sou muito presente com vocês, eu gravo stories o dia inteiro. Eu faço alguns conteúdos diversificados, falo um pouco mais da minha vida. Lá vocês conseguem ver qualidade dos stories. Lá vocês conseguem ver minhas fotos com a 30. Então é isso, segue por lá, galera. É esse aqui que está aí passando na tela para vocês, tá bom? Então é isso, não vamos enrolar mais. Agora sim, nós vamos para o vídeo. O primeiro passo é vocês virem aqui na descrição do vídeo e vocês vão tocar nesse link aqui, ó. Aplicativo do vídeo aqui. Se atentem para clicar no lugar correto. Vai te direcionar para essa página. Daí é só vocês descer com atenção, olha, que vai estar escrito aplicativo aqui. Daí é só vocês tocarem aqui, que vai ser redirecionado para a Play Store. Daí é só vocês fazerem a instalação desse aplicativo. Eu vou vir aqui em abrir e vamos lá abrir o aplicativo. Vocês vão tocar aqui no botão verde. Vão tocar em permitir. Ok, nós vamos tocar aqui no botão azul. Vamos tocar em permitir. Vão tocar no botão verde. Vão vir aqui em autorizar permissão. Vão tocar no botão verde. Vão vir aqui em IOS Launcher e permitir. Vão tocar aqui em estar no botão verde. E olha, já está aplicando. Daí é só fazer aqui o que ele está pedindo. Desce, desce, sobe, toca naquele botão azul. E muda para essa opção aqui, ó. IOS Launcher, certo? E vocês tocam em sempre. Feito isso, gente, olha como fica muito lindo. As pessoas falam que é 100% igual ao iPhone. IOS 14. Essa barra aqui fica muito linda. Se a gente puxar aqui no canto, vai abrir o painel de controle. E se a gente puxar aqui no outro, vai abrir a barra de notificação. Aparecem todas as notificações. Aqui no painel de controle, para a gente mexer no brilho, por exemplo, aparece essa mensagem. Daí a gente precisa conceder a permissão. Então, é só vir aqui em S e autorizar. Daí, olha, a gente já vai conseguir mexer no brilho do celular por aqui. E assim com as demais, ó. O do volume. Olha, aqui tem essa bolinha bem completa, gente. Olha que linda. É um aplicativo muito completo mesmo. Funciona tudo corretamente. Muita gente me pergunta e até entra em desespero para saber como que tira. Gente, para tirar é muito simples, muito simples mesmo. Eu não sei porque vocês ficam tão desesperados. É só vocês virem aqui no aplicativo que a gente acabou de baixar. Esse aqui pressiona. Deletar. Ok. E pronto. O celular de vocês está normal. A única coisa que fica é o fundo de iPhone, certo? Mas daí é só vocês mudarem normalmente. E é bem simples, gente. E foi isso, meu povo. Mas não vou embora ainda, criatura. Tu ainda deixou o like? Pelo amor de Deus, deixa o like, tá certo? Deixa muito, muito like. Deixa um comentário para mim. Primeiro, segundo, terceiro. Eu amo como vocês ficam brigando aqui nos comentários. Falaram, ah, eu fui primeiro. Ai, que mentira. Eu que fui o primeiro. E é isso, minha gente. Não vou enrolar aqui no final não, tá bom? Super beijo e tchau, tchau. Até os próximos vídeos.